Bom dia, meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore e hoje eu estou fazendo vídeo nesse lugar, eu estou sentado, pelo menos sentado, tentei ficar sentado para dizer para vocês e trazer para vocês as comemorações do dia 23 de junho. 23 de junho, dia olímpico, dia do atleta olímpico, dia das Nações Unidas para o Serviço Público e também dia nacional do desporto. Isso foi criado pela Lei Pelé no artigo 86 da Lei Pelé, tem a criação desse coisa. Eu estou meio ronco porque ontem eu fui no aniversário da Creus, na hora que eu fui cantar parabéns eu fui forgar, mas não deu certo. No outro dia a voz sempre fica coisada. E hoje também é dia do lavrador, o dia do lavrador que se comemora no dia 23 de junho, todos os anos, dia do lavrador, 23 de junho, marque na sua agenda, se você é lavrador ou conhece alguém que é lavrador, você que é lavrador, está vendo no nosso vídeo? Obrigado, hein? Deixa um like aí depois, um comentário e tudo mais. Eu tinha pegado uma água, cadê a água? Eu bebi tudo água, mas tudo bem, vai, hein? Essa data homenageia aquele que cultiva o solo arando, adubando e semeando para que este produza alimentos que serão consumidos por toda a população. Nós precisamos do homem do campo, tá? Nós precisamos do homem do campo. A profissão surgiu desde que o homem primitivo, assim, porque antes os caras moravam de noite, de manhã num lugar, de tarde no outro e de noite no outro. Os nômades, os nômades não tinham parada, eles não ficavam parados no lugar só. Aí quando eles pararam no lugar, os alimentos, as coisas, porque acho que quando eles iam indo, eles iam conseguindo pegar as comidas. Mas ele parou no lugar, não, eu vou ficar aqui, eu não vou mais de tarde, nós vamos morar aqui e já era. O máximo nós vamos depois ir no vídeo do Gore e ver uns vídeos lá no canal, deixar uns likes, uns comentários e pedir para vocês se inscreverem, tá? Era bom quando eles moravam de manhã num lugar, de tarde no outro e de noite no outro, que eles conheciam mais gente, pediam para mais gente vir no canal, mas não está acontecendo mais isso. Parou no lugar, começou a plantar, cultivar o seu próprio alimento, aí a coisa começou a se criar, né? O lavrador quando ele parou de ficar fazendo essas viagens. A palavra vem do latim labora, que nós traduzimos trabalhar em português e segue indicando aquele que cultiva a terra, tá? Nessa tradução geral que veio do latim, depois das mudanças, hoje o lavrador é o homem do campo. Embora lá no campo já tenha bastante máquinas, né? Tem muita máquina no campo que colhe tudo quanto é coisa. Inclusive, eu tenho uma dúvida. Será que o cara que machica a coletadeira de soja, de coisa, de todos os negócios, será que ele é lavrador, amém? Porque ele está fazendo o que o lavrador fazia antes na mão, com o coitelo, cortando a soja, empilhando para coisar. Agora na máquina já sai tudo a granel no caminhão para depois viajar. Aí eu tenho a dúvida. Vocês acham que é? Deixa no comentário aí, vocês acham que o cara que dirige lá o trator que fala o negócio também é? Ah, eu acho que é. Não, é antes. É, eu acho que é. Por quê? Antes da arava a terra a pé não dá, porque não dá para empurrar o negócio. Tinha que ter o cavalo puxando. É, eu acho que, bom, não sei. Deixa aí nos comentários se vocês acham que o homem que dirige a máquina lá também é lavrador ou não, tá? Tem aqui um texto que eu tinha visto da Cora Coralina. É uma música, é um cântico. É o cântico da terra ou hino ao lavrador. Eu não ia fazer isso, mas eu vou recitar para vocês. Eu vou ler aqui, tá? Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, vem o fruto e vem a flor. Eu sou fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende a tua casa. Sou a telha que coberta o teu lar. A mina constante do seu poço. Sou a espiga generosa do teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim vieste pela mão do Criador. E a mim voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal. Tua filha, tua noiva e desposada. A mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação. Eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. Teu arado, tua foice e teu machado. O berço pequenino do teu filho, o algodão de tuas vestes e o pão da tua casa. Em um dia bem distante a mim voltarás. E no canteiro materno do meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos e dono de sítio, felizes seremos. Esse daqui é o Cântico da Terra ou Hino ao Lavrador da Cora Coralina. Pra você que é lavrador ou conhece algum lavrador, parabenize-o porque ele merece. Hoje também seria aniversário da Dercy Gonçalves, que já foi pro Beleléu no ano de 2008, a Dercy, tá? Aniversário da Duffy, cantora, Elza Soares e dos cantores Jason Mars. Eu não sei falar, é Mars. Eles falam Mars, mas eu não sei como é que é. Sérgio Reis e o jogador que tirou de nós a Copa do Mundo de 98. Zinedine Zidane. Graças ao Zidane e à França. E claro, é a toda seleção, tudo coisa, mas a gente fala graça assim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Graças ao Zidane, a França é campeão mundial em 98. E agora as manhã tá jogando bem na Copa do Mundo de coisa. Quando eu gravei esse vídeo, estava acontecendo a Copa do Mundo da França, feminina, em 2019. Se você estiver vendo esse vídeo em anos avançados, então fique sabendo que nós falamos isso. E a França tem um time muito bom. Fundado o Comitê Olímpico Internacional na Sorbonne, em Paris, pelo barão Pierre de Coubertin, em 1894, Fernando Collor de Mello vai à televisão para negar as possíveis fofocas de que ele iria renunciar, né? E depois acabou sendo epitimado, em 1992. Lançado o álbum dos Mamonas Assassinas, o único álbum oficial e de estúdio da banda, isso em 1995. Depois foi todo mundo pro Beliléu e coisa, mas o álbum dos Mamonas Assassinas, aquele que tem as mamoninhas, coisa, sabão, cracrá, sabão, é isso daí, é isso daí. É o único. Depois teve outras músicas, mas é assim, oficial de estúdio, não teve mais, não. E o PC Farias, tesourilho da campanha presidencial de Fernando Collor, é assassinado num dia como hoje, no ano de 1996. E hoje é dia de São José Cafaço. É, o São José Cafaço hoje. Tem alguém que chama Cafaço? Porque antigamente eles colocavam o nome nas molecadinhas. Pelo dia do santo do dia, tinha um negócio que chamava Almanac. O Almanac, ele falava de todos os acontecimentos. É mesmo, tinha um Almanac, agora não tem mais. O Almanac fazia isso mais ou menos que eu faço. Então, todo dia ele falava o que era, o dia, o santo, as coisas. Então, tinha bastante curiosidade dia por dia. Isso eu vi, eu vi um último Almanac que eu li, acho que eu morava ainda no Mato Grosso. É, eu morava no Mato Grosso, tinha um Almanac. E os pais, tipo, o filho nascia hoje, ele ia lá no Almanac, via o nome do santo do dia e escolhia um daqueles lá. Então, hoje seria algum São José Cafaço, seria coisado hoje. Ou José, né? Eu não nasci no dia 23, mas o nome é José, mas estamos aí. Beleza? Ficamos por aqui, eu peço para vocês que deixem um like para nós, deixem um comentário. Não vou pedir para vocês se inscreverem, porque ninguém se inscreve no canal, tá? Mas, caso você venha, não se inscreva por esse vídeo. Veja mais vídeos aí, se vocês gostarem, pelo menos três aí, vocês se inscreve. E se você quiser ativar o sininho, que é todo dia, né? Coloca vídeo, você recebe a notificação e vem aqui. E vocês ficam sossegados, não me cobre, porque eu vou visitar vocês. É que o negócio está corrido, beleza? Eu vou embora, eu vou coisar aqui e nós vamos deixar esse vídeo por aqui. Não saiam do canal, tem vídeo aqui, aqui, aqui. Tem vídeo e tem o link aí embaixo. Se não é inscrito, você clica no link aí. Você vai ser redirecionado para o local onde você pode se inscrever no nosso canal. Eu desejo a todos vocês um bom dia 23 de junho. Quem faz aniversário hoje, parabéns. E a gente volta amanhã com o dia 24. Fui! E aí E aí